Bom dia rapaziada, nesse vídeo eu vou forjar pra vocês uma das ferramentas mais importantes de todo ferreiro Nesse caso é uma encomenda, então eu vou vender essa peça Mas quando eu tinha minha bigorna pequena eu usava muito o que é um hot cut ou um corte quente pro hard da bigorna Que é o furo quadrado Como vocês podem ver aí eu tô usando um ponteiro de britadeira como material base E tô fazendo um afinamento na ponta dele pra que ele encaixe no hard da bigorna Esse afinamento serve pra que essa ferramenta encaixe em diferentes tamanhos de hard Tanto 3 quarras quanto 1 polegada por exemplo Eu dei sorte que a minha bigorna tem o hard do mesmo tamanho que o hard da bigorna do meu cliente Que é o 3 quartos, então vai funcionar muito bem Depois do afinamento eu usei um degolador ou uma ferramenta de guilhotina pra fazer duas meias canas Pra esticar um pouco desse material pra que eu possa ter um corte quente maior sem ser tão pesado Com esse efeito eu alternei entre forjamento manual e forjamento no martelete Usando ferramentas de pena no martelete e marreta de pena na mão Pra dar formato ao corte quente E é óbvio que eu tentei forjar ele o mais próximo possível do formato final Antes de cunhá-lo com a minha louco Depois disso deixei ele resfriar, escovi ele tudo com escova de aço na esmerilhadeira Usinei os biséis e ele estava finalizado Foi assim que ele ficou rapaziada, eu tô muito feliz com o resultado e valeu